Roberto Rocha sempre lutou por Imperatriz Ele fez, ele faz 22 milhões para a construção da travessia urbana Recursos para o socorrinho e materno infantil Recursos para o camelodro, panelodro e construção da Seasa Duplicação da rodovia Imperatriz da Sailândia Três novas pontes de aço e concreto Nunca foi tão fácil escolher Vote 1, 4, 5 Roberto Rocha, senador, com Maranhão, vale a luta Obrigado